Pita, fim de jogo, chega na olhada, o árbitro suma do processo de Paulo Volcoz com o gol de Rodriguinho. A 26 do primeiro tempo, o Corinthians vence a segunda do campeonato. Empatou com a Chapecoense em casa, ganhou do Vitória, ganhou do Atlético-Goianiense fora de casa. Três jogos, três gols, duas vitórias, sete pontos. Atlético-Goianiense perdeu do Curitiba, perdeu do Flamengo, perdeu do Corinthians com esse gol do Rodriguinho. Três derrotas, duas delas em casa. Quando o Rafael Seba e o Marco Aurélio, quando eles puderam, o Marco Aurélio já salvou, diga, Marco Aurélio. Tô aqui com o Cássio, tô aqui com o Cássio, que ele acabou sendo decisivo, né? O jogo já quase terminando, o Cássio, a bola bem aqui, pertinho do pé da trave, você conseguiu fazer a defesa. É um bom, importante ajudar, é um jogo chato, é um jogo difícil. Muitas vezes, pelo fato de, de repente, o time não tá lá em cima, ou vem de derrotas. Às vezes, as pessoas acham que é fácil, o jogo fácil. É um jogo que vale três pontos com os próximos jogos, então, que bom que eu pude ajudar a minha equipe. E eu acho que o mais feliz que a gente sai com a vitória. Tá aí o Cássio, Rafael. Tá aí o Cássio, Rafael.